Bom, doutor Gonzalo, os projetos de lei para garantir a compra de insumos seguem esperando. Já os projetos de lei são do interesse dos parlamentares, esses aí são aprovados, a gente sabe, em velocidade máxima. Essa escassez que nós vimos, já era prevista? Claro que era prevista. Só o IPEM produz essas coisas no Brasil. E isso tem determinados produtos que o IPEM produz que não adianta querer importar, porque são isótopos de meia-vida muito curta. Então, não tem como vir do exterior, porque ele decai no tempo que ele tem que viajar. Então, tem que ser produzido aqui. Alguns desses isótopos, flúor, por exemplo, a glicose marcada pelo flúor, tem uma meia-vida de duas horas. Então, você tem que ter a máquina próximo do local de fabricação do isótopo. Então, nós estamos com um problema muito grave e o nome desse problema é desgoverno. O que estamos enfrentando é desgoverno. E isso está causando sofrimento e dor nos nossos pacientes. Esse desgoverno é criminoso. Agora, doutor Gonzalo, quantas milhares de pessoas ainda podem ser prejudicadas pela ausência de radiofármacos? A gente viu ali que tem uma verba aí prevista para um mês e meio. E depois? Depois não tem mais. Depois tem que aprovar outra. Porque ganhar um pouquinho de dinheiro para 15 dias, enquanto aprova. Se aprovar, tem mais para 45 dias. Mas não tem para até o final do ano. E depois tem o ano que vem também. Quer dizer, o IPEM necessita desses recursos. Esse tem um problema do programa nuclear brasileiro. Porque, na verdade, isso tinha que estar, em parte, na iniciativa privada. Como está na indústria pública, bom, problemas mais complexos, com certeza. Mas nós teríamos que estar resolvendo de uma forma mais adequada do que estamos fazendo agora. Vai sofrer um monte de gente. Eles falaram o número aí das pessoas que ficaram sem realizar exames. Nós vamos multiplicar isso por quatro, cinco, até o final do ano. É capaz, a previsão orçamentária de 2022 prevê um aumento de verba para a produção desses remédios. Resta saber se o Congresso vai aprovar. A chance de aprovação é grande, você arriscaria dizer? Não, eles têm que aprovar. Não tem saída. O Gonzalo Vecina colocou muito bem, doutor Gonzalo. Falou uma coisa assim, você tem emenda secreta, você tem emenda do relator, você tem emendas dos parlamentares. É só olhar e ver. Você está matando pessoas, então pega, faz o quê? Faz um pulo, articula politicamente, chama os deputados e fala, gente, isso aqui é urgente. Nós precisamos resolver esse problema. A CENTE resolve. A culpa era do governo, agora é do Congresso. Agora está no Congresso. Então, está discutindo combustível, Petrobras e tudo. Pega essas emendas, resolve o problema do IPEM. Isso é muito mais urgente. Como nós falamos aqui, pessoas morrendo, meu Deus do céu.